Piso salarial de professores terá reajuste de 7,97%. O reajuste eleva a remuneração mínima da categoria para R$ 1.567. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A ANS suspende 225 planos de saúde de 28 operadoras que não cumpriram os prazos para marcação de consultas. Exportações do agronegócio registraram em 2012 maior valor da história. Foram quase 100 bilhões de dólares. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Está suspensa a partir da próxima segunda-feira a comercialização de 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras que não cumpriram os prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. A suspensão só vale para novos clientes. 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras estarão proibidos de serem comercializados até março porque não cumpriram prazos de marcação de consultas, exames e cirurgias. Das 28 operadoras que tiveram os planos suspensos, 16 não vêm cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo há pelo menos um ano e agora vão ser acompanhadas de perto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se o problema não for resolvido, podem ter o registro cancelado. As operadoras têm prazo para marcar consulta, para fazer exame, para fazer cirurgias, para fazer internações. Quando elas não cumprem esse prazo para os seus pacientes, elas não podem vender para mais pessoas, incorporar mais pacientes enquanto não estiverem atendendo adequadamente com quem elas já têm contrato. Entre 19 de setembro e 18 de dezembro, foram recebidas mais de 13 mil reclamações de consumidores. Os 225 planos com vendas suspensas atendem a 1 milhão e 900 mil pessoas, o equivalente a 4% dos usuários. Marcação de exame é assim, daqui a 3 meses, daqui a 4, e daí? Se eu pago o plano de saúde, eu tenho que ser bem atendida. Eu não sei em que horas que eu vou adoecer. A partir deste ano, a demora para marcar uma consulta vai ter peso maior no cálculo que define a suspensão da venda de um plano de saúde. Além disso, a recusa de atendimento também vai contar para definir punições às operadoras. O ministro da Saúde ressalta que quem é usuário de um plano que teve a venda suspensa não será prejudicado. Neste caso, todos os direitos do usuário continuam valendo. Essa é uma medida para proteger o usuário que tem esse plano. Nada muda para esse paciente. Ou seja, todos os direitos, todos os atendimentos, ele continua tendo o seu direito. O que é o esforço do Ministério da Saúde? É proteger esse usuário. É dizer o seguinte, não pode incluir novos usuários enquanto não está atendendo bem o usuário que já tem o contrato com o plano. A lista dos planos de saúde que tiveram a comercialização suspensa para novos usuários pode ser conferida no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A partir desta sexta-feira, médicos de todo o Brasil podem se inscrever na segunda edição do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica. O objetivo do Provab é complementar a formação desses profissionais de saúde e prepará-los para atuar em áreas vulneráveis, mais pobres ou no interior do país. A repórter Carolina Becker traz ao vivo mais detalhes do programa. Boa noite, Carolina. Boa noite, Luciana. Estimular a formação do médico para as necessidades reais da população brasileira e levar esses profissionais para os locais de maior carência desse serviço. O Provab valoriza os médicos recém-formados que atuarem durante um ano nas periferias das grandes cidades, nos municípios do interior e também nas áreas mais remotas do país. Eu converso agora com Felipe Proenço, ele é diretor adjunto do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Explica para a gente um pouco mais sobre o funcionamento desse programa e quais as novidades em relação à edição do ano passado. Boa noite. Então, o Provab é um programa que possibilita a atuação do médico de forma supervisionada na atenção básica com enfoque para os municípios de maior necessidade. Então, os municípios do interior e regiões como periferia de grandes cidades. O programa para esse ano de 2013, ele está trazendo algumas novidades bem importantes. Dentro dessas novidades, o que a gente está colocando é o pagamento de uma bolsa de R$ 8 mil mensais para o médico, além da possibilidade de ele estar cursando uma especialização em atenção básica, que também vai estar ajudando nesse processo de valorização da atenção básica. Quais profissionais podem participar e como que eles devem proceder para se inscrever, para aderir ao programa? Os médicos graduados, que são portadores de diploma e do registro profissional no CRM, eles apresentam um processo de adesão através do site ofertado pelo Ministério da Saúde e podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro para estar participando do programa. E os municípios, os gestores que quiserem receber esses médicos, como que eles devem fazer para aderir ao Provab? Os municípios também já vêm demonstrando um grande interesse, demonstrando a necessidade desse profissional para o país e eles podem estar se inscrevendo também através do site do Ministério da Saúde até o dia 1º de fevereiro, agora próximo. E como que foi a edição do ano passado? O que teve de resultado? A gente teve uma participação interessante, foram 381 médicos que participaram do, que estão participando do Provab e que puderam trabalhar dessa forma supervisionada nas unidades, sendo avaliados e também com a questão de incentivo para ingresso nos programas de residência médica, que é uma das características importantes do programa. Obrigada, diretor, pelas informações. A adesão ao programa pode ser feita pela internet no endereço provab2013.saude.gov.br. Luciana. Obrigada, Carolina. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a meta é aumentar o número de turistas que visitam o Brasil para 10 milhões até 2022. Hoje, são cerca de 5 milhões e meio de visitantes. Gastão Vieira lembrou ainda que o país está preparado para receber os turistas que vão acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada neste ano no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eu quero dizer que as coisas estão caminhando, estão caminhando bem. Mostra-se que há um pequeno atraso aqui no Maracanã, mas mostra-se também que a Arena do Ceará foi inaugurada, a Arena de Belo Horizonte foi inaugurada, de Minas Gerais. Existe já a Arena de Pernambuco, marcando data para ser inaugurada. As coisas estão caminhando. Nós temos problemas no final do ano com o aeroporto, tivemos muito poucos. A imprensa quase não noticia, o que significa que as medidas que foram adotadas estão desafogando os nossos aeroportos. Dezembro é o mês típico para o período em que os eventos vão ocorrer. Enfim, trabalhamos com algumas dificuldades. Mobilidade urbana é sempre um desafio, mas sou absolutamente otimista, como o governo como um todo é otimista, que no momento certo todas as coisas vão ocorrer. No Encontro Mundial da Juventude, há um grupo dentro da Secretaria-Geral da Presidência. Todas as medidas estão sendo tomadas, medidas de hospedagem. É uma hospedagem diferente, em colégio, em albex. É um público diferente, são jovens. O público brasileiro é intenso, são famílias. Mas tudo está caminhando dentro do planejado pelo governo. E o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, criou um banco de imagens para ajudar a promover o país no mercado internacional. Ao todo, são 25 mil fotos de sol e praia, ecoturismo, esporte, cultura, negócios e eventos. O uso das imagens é de graça e não é preciso de autorização do autor. Para ver as fotos, basta acessar agora o nosso Twitter. Estamos postando o link para as imagens. O Brasil tem um candidato ao cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ao todo, são nove concorrentes. O escolhido vai substituir o atual líder da organização, Pascal Lame, que fica no cargo até 31 de agosto. O candidato brasileiro à direção-geral da Organização Mundial do Comércio é o embaixador Roberto Carvalho de Azevedo. Diplomata de carreira, Azevedo tem 55 anos e é o representante permanente do Brasil na OMC, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, no Conselho das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e na União Internacional de Telecomunicações. Construiu carreira na área de economia e comércio internacional. Nesta quinta-feira, conversou com a imprensa sobre sua candidatura. São necessárias soluções, ao mesmo tempo ambiciosas e consensuais, que promovam a abertura do comércio mundial, a eliminação de suas principais distorções e o uso do comércio como instrumento de desenvolvimento de todos, mas em especial dos países mais pobres. Nesse difícil contexto, o governo brasileiro julgou ter um candidato que é capaz de contribuir de forma eficaz para a superação desses impasses e para a evolução do sistema. Os nove candidatos vão apresentar propostas no dia 29 de janeiro e a eleição vai ocorrer no dia 31 de maio. A OMC é uma instituição que nasceu há 18 anos para equilibrar as transações comerciais em nível mundial, principalmente quando essas negociações são feitas entre países ricos e pobres. A OMC zela para que ninguém saia prejudicado. A atuação brasileira na OMC teve destaque no caso Bombardier em 2001, quando a Embraer, empresa brasileira fabricante de aviões, e a Bombardier, empresa canadense, entraram em disputa comercial numa concorrência de venda de aviões para uma empresa americana. E também no caso mais recente, o suco de laranja, quando a OMC deu ganho de causa ao Brasil contra os Estados Unidos. Em 2008, o Brasil exportava suco de laranja para os Estados Unidos com preço inferior ao dos produtores americanos. Para defender os produtores americanos, os Estados Unidos taxaram o suco, dificultando a exportação brasileira. Segundo o especialista Ivan Machado, quem assume o cargo de diretor-geral da organização tem papel fundamental. Ter um brasileiro à frente da OMC seria um reforço nesse papel que o Brasil tem, e que o Brasil provavelmente quer ampliar no sistema multilateral, defendendo princípios do multilateralismo, defendendo princípios que são importantes para manter como é a função da OMC, por exemplo, manter a previsão das trocas internacionais e manter um comércio que busque ser mais livre e cada vez menos condicionados a imprevistos e medidas que estão fora das regras acordadas multilateralmente. As exportações do agronegócio em 2012 somaram um valor recorde de 95,81 bilhões de dólares. A China continua sendo o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, passando de 17,4% para 18,8% de participação. Em seguida, aparecem Estados Unidos, Países Baixos, Japão e Alemanha. Os setores que tiveram o maior crescimento de vendas foram a soja seguido pelo fumo, cereais, fibras e produtos têxteis e animais vivos. Em junho de 2012, o Brasil recebeu representantes de todo o mundo para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. A Rio Mais 20 teve como meta garantir o equilíbrio econômico, social e ambiental do planeta. Veja na retrospectiva do NBR Notícias. Durante quase duas semanas, o mundo voltou os olhos para o Rio de Janeiro, o palco da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Delegações de 193 países e mais de 50 mil pessoas passaram pela conferência. A comunidade indígena também teve espaço na conferência. Além de apresentar suas propostas para um mundo mais sustentável, mais de 400 índios de diferentes etnias disputaram jogos como a Corrida de Toras, dançaram e cantaram. A sociedade civil teve voz na Rio Mais 20 por meio da sessão Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Cerca de 1.300 pessoas debateram durante quatro dias 30 recomendações para o documento final do encontro. A partir dessas reuniões saem encaminhamentos que vão pleitear junto aos chefes de Estado algumas metas. E o documento final da Rio Mais 20, que foi aprovado pelos 193 países presentes no encontro, pediu investimentos em energia renovável, colocação em prática dos compromissos sobre mudanças climáticas, ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, proibindo a pesca predatória e ilegal, o fortalecimento do PNUMA, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente dentro da estrutura da ONU, e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A proposta é que estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entrem em vigor em 2015. Este foi um processo transparente e inclusivo, e eu acho que essa, desde já, é uma das marcas aqui da conferência Rio Mais 20. O mundo não está sendo dividido apenas entre Norte e Sul aqui na Rio Mais 20. Existe, sim, uma cobrança feita aos países ricos para financiar o desenvolvimento sustentável com a transferência de tecnologias limpas e dinheiro para os países mais pobres. Mas a palavra de ordem dos líderes mundiais é unir esforços para colocar em prática os compromissos da conferência. Os líderes mundiais que participaram da Rio Mais 20 pediram uma união de esforços para colocar em prática as metas do desenvolvimento sustentável. E a novidade da Rio Mais 20 foi associar preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e erradicação da miséria. Um passo histórico foi dado em direção a um mundo mais justo, equânime e próspero, para que a pobreza seja erradicada e o meio ambiente protegido. A seca de 2012 foi considerada por muitos uma das piores dos últimos anos. Mais de 1.300 municípios decretaram situação de emergência. Por isso, foram anunciadas várias ações para ajudar a população atingida pela estiagem. Só em dezembro, três novas medidas foram anunciadas. Um convênio com a Caixa vai destinar 1 bilhão e 400 milhões de reais para obras de prevenção. Outros 124 milhões foram liberados para a compra de máquinas que serão utilizadas na construção de poços. e mais 84 milhões para sistemas de abastecimento. Para ajudar a população atingida pela estiagem, foi criada uma linha de crédito emergencial de mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Esse crédito é para estruturação produtiva, para que os agricultores possam fazer frente a eventuais novos períodos de seca que acontecerão no futuro. O pacote de medidas também inclui o bolsa-estiagem. Cerca de 880 mil pessoas receberam o benefício. Já o seguro garantia safra para os agricultores que tiveram perdas com a seca, teve duas parcelas extras. Mais de 760 mil agricultores foram beneficiados. E para levar a água à população que sofre com a seca, foram investidos quase 800 milhões de reais no programa Água para Todos. Mais de 100 mil pessoas no semiárido receberam cisternas. E a meta é atingir 750 mil até o fim de 2013. A cisterna capta água da chuva e ele utiliza no período de seca essa chuva durante todo o período de estiagem, onde ele vai ter água pura, de boa qualidade, para beber, sem risco de contaminação. É muito grande, são 16 mil litros d'água e a gente vai ter água durante o inverno e durante o período da seca, que esse é o pior período para a gente. O da seca, minha irmã, que é o verão. O verão aqui para a gente é puxado. E tendo a água, pronto, é uma benção, né? Para ajudar os pequenos produtores atingidos pela estiagem a manterem as criações, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, disponibilizou 400 mil toneladas de milho subsidiado. O produto é vendido por um valor mais baixo do que o de mercado. Sem esse milho a gente ia sofrer mais, né? Os bichos também iam sofrer mais. A gente ia se apertar mais um pouco. E em novembro, foi anunciada a expansão do repasse de recursos federais para o combate à seca. Também em novembro, foi lançado o programa Mais Irrigação, criado para apoiar a agricultura familiar e desenvolver a economia regional. O programa prevê parcerias com o setor privado para a exploração agrícola por meio de concessão de direito real de uso. Os investimentos do Mais Irrigação são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também da Iniciativa Privada. No total, os recursos somam 10 bilhões de reais. O nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental. Ele vai passar a ser fornecedor de produtos. Ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também. A vítima da seca... Nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre. A Floresta Nacional do Jamari, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho e concedida para a iniciativa privada, recebeu um selo internacional de sustentabilidade. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Esta empresa recebeu selo de sustentabilidade porque, ao explorar madeira na Floresta do Jamari, em Rondônia, fez isso de forma sustentável. O governo também quer atingir este objetivo com a concessão de novas florestas à iniciativa privada. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é José Humberto Chaves, do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite, José. O governo pretende conceder, neste ano, outras 12 florestas nacionais e dois trechos de florestas públicas à iniciativa privada para a exploração por 40 anos. Como que vai funcionar? Como que funciona esta concessão? Boa noite. Essas 14 diferentes florestas públicas foram selecionadas e descritas no Plano Anual de Outorga Florestal, que inclui as florestas públicas passíveis de concessão ao longo do ano de 2013. O processo de concessão florestal prevê a exploração de forma sustentável, por meio do manejo florestal sustentável, das florestas públicas em contratos, em licitações com contratos de até 40 anos, de forma sustentável, gerando empregos com carteira assinada, ou seja, empregos formais e gerando divisa para os municípios onde essas florestas estão localizadas. Essas florestas estão localizadas no Amazonas, Acre, Rondônia e Pará, na região amazônica. A concessão para a iniciativa privada também tem o intuito de combater o desmatamento e o comércio ilegal de madeira nessa região? Sem dúvida. Ao conceder o direito de explorar de forma sustentável essas florestas, o Serviço Florestal Brasileiro estabelece um contrato com o concessionário, com a iniciativa privada, e nesse contrato existem cláusulas que prevêem a manutenção da floresta em pé, ou seja, a proteção dessa floresta, que acaba sendo como um complemento à atividade de proteção exercida pelo poder público no combate ao desmatamento da Amazônia. Além disso, ao permitir a exploração de forma sustentável e gerar uma produção economicamente viável, passa a existir o interesse, então, da manutenção dessa floresta em pé, evitando a sua exploração, ou seja, o desmatamento de forma ilegal, para o estabelecimento de outras atividades que não são sustentáveis. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Daqui a pouco tem Cenas do Brasil aqui na NBR. Os avanços e os desafios da Política Nacional de Saneamento Básico em debate nos Cenas do Brasil. Para se atingir a meta do milênio, nós teríamos que ter, até 2015, cerca de 3 quartos da população atendida com serviço de esgoto. Cenas do Brasil. Nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR. Não perca. O piso salarial para professores do ensino básico da rede pública vai passar de R$ 1.451,00 para R$ 1.567,00. O reajuste de 7,97% foi anunciado hoje pelo Ministério da Educação. O aumento foi calculado com base no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. O novo piso salarial dos professores da educação básica da rede pública começa a valer este mês. O reajuste de 7,97%, que elevou a remuneração mínima da categoria para R$ 1.567,00, é maior do que a inflação. Todos os estados e municípios têm que pagar o novo piso aos professores. Os recursos vêm, em grande parte, dos repasses que o governo federal faz aos governos estaduais e às prefeituras e que este ano podem chegar a R$ 116,8 bilhões, R$ 14 bilhões a mais que no ano passado. O salário inicial é o que atrai os jovens que saem da universidade para serem professores. Se o Brasil quiser ter a qualidade do ensino que os países envolvidos têm, e jamais será um país envolvido se não tiver uma educação de qualidade, nós temos que continuar recuperando e se esforçando muito. E realmente os estados e municípios têm feito um grande esforço para poder acompanhar o aumento do piso, mas nós temos que continuar fazendo o piso salarial crescer em termos reais. Os estudantes que não participaram do Enad 2012 por motivo de saúde, por se encontrarem em programa de mobilidade acadêmica ou outros impedimentos, têm até o dia 11 de janeiro para apresentar a justificativa à instituição onde estão matriculados. Quem estiver formando nos cursos avaliados em 2012 e não compareceu à prova, ficará em situação irregular e não poderá concluir o curso de graduação. Mais informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.